Você está na TV Web DSR TV Brasil, a sua web tv no Facebook e web tv no Facebook e web tv no Facebook e web tv no Facebook. Siga as nossas redes sociais e acompanhe a nossa programação ao vivo e de graça pra você. TV Web DSR TV Brasil, a sua web tv no Facebook e web tv no Facebook e web tv no Facebook. Trezena de Santo Antônio com Davi da Silva Reis. Momento de fé e oração a Santo Antônio, de 30 de maio a 12 de julho, 11 horas da manhã, ao vivo. Pedimos a intercessão de Santo Antônio, momento de fé e oração e a intercessão do nosso glorioso Padre. Santo Antônio de Padua, rogai por nós, interceder a Deus por nós. Amém. Assista agora pela sua TV Web DSR TV Brasil e web tv no Facebook e web tv no Facebook e web tv no Facebook e web tv no Facebook.